Quero cancelar uma compra feita no cartão de crédito, isso é possível? Como que eu faço? Olá galera, eu sou a Jéssica e hoje eu vou explicar pra vocês a respeito de compras realizadas no cartão de crédito e como você faz o cancelamento, porque assim, na verdade existem as leis do consumidor e você tem sim algumas situações que você tem o direito de fazer o cancelamento de uma compra e eu sei que muitas pessoas não sabem como proceder e em que momentos isso pode acontecer então por isso que eu vim explicar pra vocês nesse vídeo como você pode fazer esse cancelamento Bom pessoal, quero dizer pra vocês que primeiramente, caso você faça uma compra online, nesse caso é para compras online e você se arrependeu, você tem até 7 dias para solicitar a devolução existe essa lei do consumidor que diz que você tem 7 dias para se arrepender de uma compra online por exemplo, ah, comprei um curso online, eu comecei a fazer o curso mas não era isso que eu queria posso fazer o cancelamento, você tem esse direito, desde que seja feito em 7 dias após passar o prazo de 7 dias, infelizmente você perde o direito tá, então para arrependimento é para compras online e você tem 7 dias para solicitar esse cancelamento, ok? além disso, você pode solicitar o cancelamento caso, por exemplo, o produto não chegue no prazo, né, que foi prometido nesse caso, pode ser tanto para produto ou como serviço também, você pode optar por esse cancelamento você pode cancelar também no caso do produto vir danificado, tá, então em cada caso você vai proceder de uma forma, né mas assim, eu vou falar pra vocês o básico, como você deve reagir caso você queira fazer o cancelamento o primeiro passo é você conversar diretamente com a loja, tá, então assim, você, ah, quero fazer o cancelamento porque, ah, não recebi o produto como deveria, veio fora do prazo ou no caso dos 7 dias de arrependimento você vai falar com a loja ou o site que você fez ali a compra, informando que você quer a devolução do seu dinheiro, tá então assim, lojas maiores hoje já possuem ali políticas, né, de devolução, de estorno de valor, todas essas questões agora lojas menores, nem muitas ainda não sabem como proceder em caso de devolução mas o primeiro passo é de qualquer forma tentar uma conversa pra proceder então com essa devolução, tá um conselho que eu tenho pra dar pra vocês é que assim, caso você proceda ali pra fazer o cancelamento de uma compra você faça isso de forma que esteja documentado por exemplo, ah, via e-mail, via whatsapp, tenta sempre fazer de forma anotada por quê? Porque caso você precise levar adiante, né, que a gente não gostaria, mas que a gente sabe que pode acontecer você vai ter como comprovar que você tentou de todas as formas essa devolução que você tentou de forma amigável, tá então o primeiro passo é sim falar com a loja você também pode, quando, por exemplo, a loja já fez o cancelamento e não procedeu com a devolução do dinheiro no seu banco, né você pode solicitar um comprovante desse cancelamento e entrar em contato diretamente com o seu banco pra contestar a compra e pedir pra eles fazerem o cancelamento mas você precisa ter um comprovante disso, tá porque também não dá pra gente ficar cancelando todas as compras diretamente no aplicativo do banco, né, gente então assim, não é uma coisa que, ah, eu vou fazer uma compra e vou ficar cancelando não, é, a gente também tem que ter os motivos, né, pra isso acontecer tem todo um porquê, um processo por trás, né agora sim, caso você foi vítima de algum golpe, né ou alguém fez uma compra no seu cartão e é uma compra que você não reconhece nesse caso, como você procede? nesse caso, você entra em contato diretamente com o banco e informa olha, eu não reconheço essa compra, não fui eu que fiz então eu gostaria que você me informasse o que eu devo fazer como é que a gente pode proceder eu tive problemas relacionados a isso com o Nubank fizeram compras, né, no meu nome, no meu cartão ali e eu pensei, nossa, como que eu vou, provavelmente eu não vou receber de volta, né mas daí eu mandei lá, expliquei, contestei a compra no momento, já que aconteceu aí eles já fizeram também todo o processo e depois eu recebi o dinheiro de volta então bem tranquilo, tá, gente não tem assim segredo nenhum é que você precisa ter um motivo pra fazer esse cancelamento, né e no caso de golpe, daí você entra em contato direto com o banco mas de forma geral, o melhor caminho é você conversar diretamente com a loja ah, e Jéssica, caso a loja não resolva o meu problema, o que que eu faço? bom, aí nesses casos, você pode procurar o PROCON da sua cidade eu sei que é um processo chato, que é uma burocracia, infelizmente, né mas assim, dependendo do valor, claro, assim, ó, gente eu vou dar um conselho, assim, de amiga pra vocês ah, o valor é de 5 reais não vá se estressar por causa de 5 reais, tá porque assim, ah, só o gasto que você vai ter de gasolina e, né, de resolver problemas não vale a pena então avalie, né se for um valor muito grande aí ok aí você, né, tem, né, todo o direito, né, de correr atrás e tal falei vários nés, né enfim mas assim, avalie, né mais uma vez eu falei, né vícios de linguagem, gente, me perdoem mas basicamente é isso então você precisa avaliar, né prometo que eu vou melhorar, pessoal vou tentar falar menos, né mas assim, é questão de você avaliar então, o primeiro passo é sempre você tentar uma conversa amigável no caso de golpe, você conversa diretamente com o banco, tá e caso você não consiga resolver de forma amigável aí você procura o PROCON da sua cidade procura um advogado, enfim procura ajuda pra poder resolver o problema, tá então basicamente é isso eu espero de coração que eu tenha ajudado eu peço pra que você compartilhe nos comentários as suas dúvidas, opiniões, né pra que a gente possa conversar e também se ajudar referente ao assunto, tá bom? um super beijo a todos e até o próximo vídeo tchau!